Viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Salmo 119, 19 Existe um hino cristão que diz o seguinte Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste. A pátria celeste é o nosso lugar. Veja essa canção esboça que o verdadeiro lugar do cristão não é neste mundo, mas na eternidade com Deus. De forma semelhante, o salmista declarou Viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O autor bíblico reconhecia que os seus dias aqui nesta vida seriam poucos E por isso ele desejava atravessá-los confiando nas promessas do Senhor Deus E não na sua própria inteligência ou em seus próprios recursos Deus, muitas vezes, abala a nossa confiança nas coisas do tempo presente Quantas vezes os nossos bens materiais escapam de nós sem aviso Ou somos estremecidos por alguma enfermidade, uma perda ou um acidente Quando essas questões nos sobrevêm, verificamos que confiar em qualquer coisa que não seja Deus É ilusão O Senhor Deus nos lembra de que somos peregrinos aqui Peregrinos não possuem casas permanentes Mas caminham para um lugar definitivo que, no caso dos cristãos, é a mansão celestial A pátria celeste Os sofrimentos, de alguma forma, nos ajudam a lembrar de que ainda não chegamos lá Mas estamos, sim, a caminho Nessa caminhada, Deus deseja que sejamos guiados por sua palavra Que confiemos nele e sirvamos ao próximo Como disse o apóstolo Paulo O que vemos agora é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado Mas depois veremos face a face Tenhamos a certeza de que Jesus preparou para nós um lugar eterno Infinitamente melhor do que este mundo Vamos continuar a nossa caminhada de fé Sustentados pela palavra e protegidos pelo Senhor Oremos Querido Deus, ajuda-me a olhar para as coisas do alto Enquanto o caminho rumo ao céu Por Jesus o Salvador Amém 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 Amém